Pouco mais atrás, tem pra Duqueiroz, Renato Augusto, que bolão dele, pra direita, pra Fagner, faz o cruzamento pra trás, vem o toque! Gol! Mas o Bandeira tá pegando impedimento! O Bandeira número 2 é o Daniel Paolo Zioli. Faroeste e Caboclo, Nuri. Vamos nessa. É um bom apelido pro VAR. E o árbitro aponta ao centro do gramado! Depois de tanta demora, depois de tanta demora, o torcedor do Corinthians solta o grito! Que jogada do Renato Augusto, que bolão do Fagner, assistência dele, gol do Watson, 1 pro Corinthians, 0 pro São Paulo Nuri. Belo trabalho do Corinthians, aquele balanço, a bola rodando de um lado pra outro, pra mexer com o posicionamento da defesa adversária. Tentativo do Roger Guedes pela esquerda, o Bandeira disse que a bola não saiu. Ele ganhou do Franco, olhou, calibrou, jogou na área, e o toque do Watson! Gol! Gol do Corinthians! Três minutos desse primeiro tempo! A bola na esquerda não desistiu. Roger Guedes ganhou do Alan Franco, encarou o Arboleda. Jogou na área, entre dois jogadores do São Paulo. Se apresenta, chega pra tocar da bola. O Watson, livre, leve, solto pra fazer o segundo gol, o Corinthians. Eu chamo por todos os ângulos pra você curtir. Adson. Thales. Wellington. Que bolão dele por dentro, Luciano! O São Paulo chega, a bola do Thales na esquerda, o Wellington faz o movimento. Bola pra ele. Pro Luciano, que artilheiro que tem o faro do gol. Por todos os ângulos pra você curtir. Bola do Wellington pro Luciano, que ajeitou, que bateu. Luciano tira do Cássio. Luciano faz o primeiro gol do São Paulo. E...